Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, hoje um produtinho aqui, estreando uma lojinha aí, chinesa, bastante gente deve conhecer, Jiu Extreme, tá galera? TX, né? Como o pessoal geralmente conhece. Trata-se aí de um smartphone, tá galera? Tava respirando bastante pra chegar, chegou bem rápido, tá? É um celular da Xiaomi, pra quem acompanha o canal deve ter visto esse unboxing desse Powerbank, também da mesma marca, tá? Da Xiaomi, por sinal, excelente Powerbank, tá galera? Tá funcionando certinho até hoje. E tem um outro também produtinho da mesma marca da Xiaomi, que é o M-Key. Vou colocar o cardzinho também aqui na lateral do unboxing dele, tá? Eu nem tô usando muito, comprei mais por curiosidade mesmo. E esse aqui é um celular, o modelo dele é o Redmi Note 3 Pro, tá galera? Fui tributado, tá? O celular é 99% de chance de ser tributado, o código de rastreio funcionou. Declarado como Android Fones, 334 gramas, no valor de 58,16, tá galera? Eles tributaram em cima praticamente desse valor, eles arredondaram pra 60, tá galera? Tá aqui o papelzinho. Então eles colocaram 60 dólares, valor tributável 193,91, 60% 116,35, tá galera? Mais os 12 do correio, foi pra 128,35, tá aqui, ó. Tá? Bom, já tava esperando, né, essa taxa, até mais ou menos, assim, entre 100 e 200 reais o pessoal tá taxando o celular, tá galera? Não é fixo esse preço, pode ser mais, pode ser menos, na sorte, tá galera? Vamos ao prazo. Eu comprei ele, galera, no dia 2 de agosto, tá? Então, da data da compra até hoje, dia 9 de setembro, tá? Deu 38 dias, tá? Pelo aplicativo, ele conta a partir da data de postagem, deu aqui 29 dias, tá galera? Então, praticamente, um mês pra chegar, tá? Esse celular, ele tem no AliExpress, tem na GearBest. Eu comprei na DX, galera, por quê? É, eu participei de um grupo no WhatsApp, tá? De promoção, o pessoal postou lá, vou deixar o link na descrição, tá? E a DX, ela tava vendendo também por mercado pago. E no mercado pago você consegue parcelar, se não me engano, tem 4 vezes, tá? Então, eu tava precisando de trocar de celular, não tinha grana pra pagar a vista. Surgiu lá essa promoçãozinha, peguei e abracei. Me custou, galera, então, vamos lá. O valor dele é R$607,54, tá, galera? Teve um valor de frete de R$5,74, ele foi pra R$613,28, tá, galera? Mas teve um desconto, um cuponzinho lá, de R$36,12, me saiu por R$577,16, tá? Mais a taxa, mais o tributo, R$128,35, total R$705,51, tá, galera? Um celular com as configurações parecidas, tá, a esse modelo, que no caso seria aí o Moto G4 Plus, ele tá custando em média R$1.300, tá, galera? Então, se você tá com... não tá com muita pressa aí, compensa importar, tá, galera? E é claro, a Xiaomi não vende no Brasil, tá? Se você for comprar ou é mercado livre ou é importante, tá, galera? O mercado livre tá em torno de R$1.200, R$1.500 também, esse modelo aqui, tá? Depende do vendedor, né? Comprei uma película também, ainda não chegou. Vamos abrir pra ver se veio certo, né? Depois eu vou ter que instalar um, né, galera? Pra quem manja, eu não manjo muito celular, até por isso mesmo eu não vou fazer um vídeo de review. Mas esse aqui ele vem com uma RUN, né? Que é o sistema operacional dele, um pouco bugado. E no YouTube tem o vídeo, quem quiser se interessar ou tiver um parecido com esse, talvez eu coloque aí na descrição como é que faz, né? Pra instalar essa RUN. É bem fácil, tá, galera? Eu imagino, né? Então tá aqui, ó. Aqui é só lembranças e nada mais. Então tá aqui, ele veio meio solto. Tá vendo um elástico pra não abrir. Então tá aqui, ó. Redmi Note 3. Tem nessas três cores, tá? Eu ia pedir na cor prata. Vamos ver se veio certo. A diferença desse pro Pro, tá? A do Pro pro 3, normal, né? É que o Pro, ele vem com o Snapdragon. Tá aqui, galera. Manual. O celular é bem bonito. Depois eu falo um pouco das configurações dele, das especificações. Bom, vamos ver o que vem aqui no conteúdo da caixinha. Depois a gente fala um pouco do celular, hein, se tá? Então aqui vem. Deixa eu colocar um cartãozinho. Vai ser um convite. Fazer um negócio aqui. Tá. 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 Aqui seria os botões dele, né? O manual vai estar em chinês aqui. Bastante coisa em chinês porque ele é produzido lá, tá, galera? Uma marca chinesa, né? A Shion, pra quem não conhece. Só fala que o produto chinês é... É uma porcaria, tá? É tudo pirata, não, galera. Isso aqui é produzido lá, tá? Mas é de qualidade, tá, galera? Se não fosse de qualidade, não estaria vendendo o tanto que tá aí, né? Faz aqui a chavinha pra tirar o cartão. Não pode perder. Aqui, ó. Vem o cabinho. E aqui o carregador. Carregadorzinho pequenininho. Bom, aqui não tem mais nada. Vamos guardar. Vamos lá, então. Vamos com a desenhinha. Vamos ver se o pessoal coloca esses adesivos atrás, mano. Vamos ver se veio com carga. Essa proteção vinha aqui. Eu vou deixar até chegar a película, galera. Ele vem com MIUI 7, né? Que é a ROM dele. Depois eu instalo a ROM nova. Aqui embaixo, como eu não mostrei ainda, depois eu mostro pra vocês com mais detalhes. Tem três botões, né? Botões touch, não são botões físicos, tá, galera? Bom, eu vou colocar aqui. Depois eu volto e falo mais detalhes dele pra vocês, tá? Bom, pessoal. Então, tô carregando aqui já. Certo? Vou falar um pouquinho das especificações técnicas dele, tá? Bem rapidinho. Primeiro eu vou falar aqui das partes físicas, né? Então, ele tem uma tela aqui de 5 polegadas e meia, tá? Full HD. Ele não tem Gorilla Glass, mas ele tem uma tecnologia própria, tá? Chama Scratch Resistant. Um negócio assim, tá? Tem uns vídeos na internet, se vocês pesquisarem, de pessoas fazendo um teste nela. E ela se mostra tão existente aí quanto o Gorilla Glass, né, pessoal? E eu vou colocar também aqui uma película de vidro. Eu tenho já no meu Moto G, tá bem zoado. Tá quebrado já, não sei se dá pra pegar aí. Eu vou trocar, já tenho uma aqui, tô com preguiça de trocar. Mas já caiu bastante, tá, galera? E protege bem. Então, acredito que seja besteira aí cobrar disso num smartphone como esse, né? Ele tem esse LED, que vocês estão vendo aqui de notificação, tá? Ele tá na cor amarela, tá? Mas ele tem sete cores diferentes, tá? Você pode configurar. Se quiser uma cor pra um aplicativo, outra cor pra outro, dá pra configurar dentro dele, tá, galera? Aqui em cima a gente tem o microfone, o alto-falante, aqui tem o sensor de proximidade, aqui a câmera frontal. E aqui o LED que eu falei pra vocês, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui os três botões, tá? Voltar, menu e a listinha de aplicativos abertos pra você fechar, tá? Na lateral, nós temos, aqui tem a entrada pro cartão, cartão SD e o cartão SIM, tá? A gente abre com a chavinha que eu mostrei pra vocês e sai a bandejinha. Se eu não me engano, um iPhone assim. Isso aqui é uma mescla, né, de iPhone com Samsung, né? Então tá aqui, pessoal. Já tá com SIM aqui, tá? E aqui é o seguinte, ele cabe dois cartões SIM, no caso um SIM, micro SIM e um nano SIM, tá? Virei aqui do lado, tá? Ou então um SIM e um micro SD, tá, galera? Mas tem um esquema pra colocar dois cartões SIM e um micro SD, tá, galera? Uma gambiarra, monstra mesmo. Eu vi um cara que fez no YouTube, ele descola o chipzinho aqui dourado do SIM, tá? E coloca no SD, por cima do SD e encaixa aqui dentro, tá? É, entra um pouquinho mais forçado, né, mais justinho, mas funciona, tá, galera? Eu acredito que eu não vá fazer isso, tá? Ele tem 32 GB de memória interna, então acredito eu que eu não vou precisar aqui colocar um SD maior, né? Talvez eu coloque só dois SIM. Vamos ver. Então, galera, nas outras laterais, nós temos botão home e botão de volume, tá, galera? Atrás, nós temos aqui, então, já tirei o adesivinho branco, chato pra caramba, tá? Nós temos aqui, a parte de cima é plástico, tá, galera? A gente tem aqui, a parte de cima e a parte de baixo, plástico, tá? Embaixo tem um microfone e a entrada pro carregador. E aqui em cima a gente tem mais um microfone, entrada P2, tá? E o infravermelho, tá, galera? E aqui, metal, tá? A parte aqui do meio é metal. Lembra bastante o iPhone, tá, galera? O design dele, como eu falei, é uma mescla de iPhone com Samsung, tá? As bordas são laterais, são arredondadas, dá uma pegada boa, tá? E fica bem confortável aqui na mão, tá? Aqui tem a câmera, flash e o sensor digital, tá, galera? Sensor biométrico, bem bacana, tá? Ele é bem rápido, responde bem rápido. A minha digital é meio zoada. Pra vocês, quem acompanha meu... Quem acompanha o meu Samsung deve notar que eu tenho os dedos machucados. Fica cutucando o dedo. E a digital fica toda zoada, mas ele funciona bem. Vou desbloquear ele aqui agora. Ó, desbloqueou. Desbloqueou de novo, vou trocar de mão. É muito rápido, galera. Tá, eu tenho o sensor biométrico também no meu notebook, que é bem antigão. É horrível, galera. Você passa o dedo várias vezes, não funciona. O dele é muito bom, galera. E, assim, você não precisa se esforçar pra passar o dedo, né? Conforme você pega ele aqui, assim, automaticamente o dedo já fica aqui, né? E você já desbloqueia. Então, bem bacana esse sensor biométrico da Xiaomi, tá? Não sei como é nos demais smartphones aí que tem no mercado, tá? Mas é bem bacana. Tá, e aqui a gente tem o alto-falante, tá? Aqui atrás também. E eu acredito que seja alto-falante. Tá, eu acho que é assim. É alto-falante mesmo. Então, as saídinhas aqui e o logo, né? Bom, parte física é isso, galera. Eu, como eu falei no início do vídeo, não sou especialista em smartphone. Então, por isso, eu não vou fazer vídeo de review, tá? Foi tudo informações que eu peguei na internet, tá? Então, só pra finalizar, o display dele, eu acabei não comentando. Eu não tirei a película, então não vai dar pra mostrar com muito detalhe pra vocês, tá? Então, um plástico que eu vou deixar até chegar a película de vidro, tá? Mas ele tem uma tecnologia chamada IPS, tá, galera? Que deixa as cores mais vivas, tá? Eu não fiz o teste ainda com vídeo HD, né? Mas, pelo que eu vi na internet, essa tecnologia ajuda bastante, tá? E também pra você enxergar a tela na luz do sol, tá? Não fica tão ofuscado. Dá pra você usar de boa. Tá, então as configurações dele, galera, deixa eu pegar aqui. Eu ando, eu tenho aqui. Ele tem um chipset Snapdragon 650. O Redmi Note 3, sem ser o Pro, ele vem com o processador um pouco inferior, tá? Então, vocês tem que tomar cuidado nisso na hora de comprar. Eu não soube identificar aqui aonde que tá o Pro, porque tá o Note 3 aqui. O Note 3 aqui também. Eu entrei nas configurações técnicas aqui dele. Também tá falando que é o Note 3. Não fala que é o Note 3 Pro. Depois eu vou ver na internet onde que eu confirmo isso. Mas, é... O Note 3, ele é um pouco inferior na configuração técnica. A parte física, pelo que eu vi, é igual, tá, galera? Então, ele tem aí um... Como eu falei, um chipset Snapdragon 650, Cortex A72. O processador dele é Hexa-Core 1.8, tá? 3 GB de RAM, tá? O GPU dele é um Adreno 510. Espaço físico interno dele, como eu falei, de 32 GB, né? Tem, conforme o preço vai variando, tem também de 16, tem de 64 também, tá? Ele tem a bateria de 4000 mAh. A câmera frontal dele é de 5 MP, tá? E a traseira é de 16, certo? E a tela dele, a resolução da tela, é de 4.608 por 3.456 pixels, tá, galera? Então, é um recurso bacana na câmera, que ele identifica a idade, tá, galera? Você mira na pessoa e ele identifica se a pessoa é do sexo masculino ou feminino e também te dá uma idade, né? Eu fiz um teste com a minha foto aqui e ele jogou mais ou menos a idade que eu tenho mesmo. Funcionou bacana, tá? Eu não fiz teste em câmera ainda com ele e, pelo que eu vi na internet, a câmera não é um forte dele, tá? Eu também não cobro muito isso, tá? Mas é uma câmera razoável, tá? Eu tinha um Moto G2, então, pra mim tá bom demais, né? Então, galera, vou deixar aí na descrição todas as informações que eu falei aqui, tá o link. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não sou especialista, como eu falei, em smartphone, mas eu vou deixar o link também do grupo onde eu comprei, onde postaram, né? Ele lá na promoção, tá? Lá tem bastante gente que entende bastante de smartphone, o povo é fissurado por smartphone lá. Eles vão saber dar mais detalhes pra vocês, tá? Mas no que eu puder ajudar, é só postar no comentário aí que eu tento ajudar vocês, tá? Vou deixar o link da nossa página lá no Facebook também. Às vezes eu posto vídeo exclusivo lá no Facebook, tá? Então, se você ainda não curtiu, corre lá, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho